Eles que podem ser infinitos Nós, por exemplo, nossa alma, nosso espírito Ele teve um princípio, mas não tem afim Continuará Os anjos, por exemplo, eles tiveram um princípio Mas eles continuarão Eles são infinitos Só existe um eterno Só existe um eterno Só existe um eterno e esse é Deus E o salmista, se você ficou com dúvida ainda O salmista ainda acrescenta aqui uma hipérbole Ele fala, você ficou com dúvida da eternidade de Deus Eu vou te dizer mais De eternidade a eternidade É um exagero dele Porque ele está diante de um Deus que não tem começo E nem tem Ele é o alfa E ele é o ômega Antes que você existisse ele já É E depois que você continuar existindo Ou se você deixasse de existir uma hipótese Ele continuaria Sempre Certo? Então É interessante que nós entendemos essas coisas Para entender como nós nos posicionamos dentro de Deus Porque tem gente que acha que Deus precisa dele Tem gente que acha que Deus é necessitado dele Se não for ele, Deus não vai operar Se não for ele, Deus não vai evangelizar Se ele não for evangelizar Não vai ser evangelizado Se ele não pregar, ninguém vai pregar Meu querido, hoje que você existiu Deus já estava aí E se você deixar ele existir Ele continua sendo Deus Nós é que temos que nos conscientizar E nos conscientizar Da grandeza de Deus E nos dizer Senhor, eis-me aqui Envia-me a mim Pela tua misericórdia Pela tua misericórdia, pela tua graça Pela tua infinita bondade Me usa Me usa Pela tua infinita bondade Me usa Me permite fazer parte dos seus planos É isso que nós temos que dizer em relação a Deus Só essa afirmação Ela já combate algumas heresias Ela já combate algumas heresias Por exemplo O ateísmo Que diz que não existe Deus Nem existe orientação para o universo E o ateísmo É combatido por essa palavra Porque a palavra de Deus Diz que no princípio Deus criou E o Deus que criou no princípio Ele é incriado Ele é eterno Ele é eterno Como ele mesmo se define Para Moisés Moisés diz Senhor, qual o nome? Qual o teu nome? Quem eu vou dizer? Para Israel que me enviou Deus diz A melhor definição Que eu posso te dar Moisés Sobre mim mesmo É Eu sou O eu sou O que enviou O eu ser Nós existimos Mas Deus é Deus é por si mesmo Deus não precisa de mais ninguém Se você pensa que Deus criou o universo Porque ele estava solitário Eu te digo Que a palavra de Deus diz Para mim e para você Ele nunca teve necessidade Do universo Ele criou o universo Por sua misericórdia E por sua vontade Ele nos permitiu existir Para ver a sua glória Para ver a sua majestade Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo E eles estão plenamente satisfeitos Um com o outro Ao longo de todo o universo Então Deus nos criou Pela sua infinita misericórdia E aí nós temos E aí nós temos O ateísmo E até nós temos Um versículo bíblico aqui que diz Diz o tolo em seu coração Deus não existe Corrompe-se E comete injustiças detestáveis E não há ninguém que faça o bem O salmista tem esse bislumbre aqui A partir dessa conclusão Que foi tomada por aqueles Que são tolos Aqueles que se deixam enganar Aqueles que se deixam ludibriar Por falsas filosofias Por filosofias vãs Diz o tolo em que existe Deus E a partir dessa declaração O salmista vê a destruição Da humanidade Ele vê corrupção Ele vê destruição Ele vê falta de amor Por quê? Porque uma vez que o lugar de Deus É removido do coração dos homens Os homens vão de mal a pior Mas nós temos nos levantado na terra Para dar testemunho na nossa vida De que existe Deus E Deus está em mim E Deus está em você E o Senhor tem levantado a nós Para glorificar o seu nome sobre a terra Então essa verdade Ela combate o ateísmo Ela combate o politeísmo Porque não existe Deus Mas sim Deus Existe um Deus Um Senhor Ela combate o evolucionismo Porque o mundo não veio por acaso O mundo não veio por si mesmo Não veio à toa O mundo veio por causa de uma palavra criadora Uma palavra geradora Criou Deus Ou seja, Deus disse, acha A partir desse momento Veio existir Então o universo tem um propósito E o propósito do universo É a glória de Deus Nós temos que viver Para a glória de Deus Ela combate o materialismo Pois a matéria não é eterna A matéria Por mais que seja importante Para a nossa vida Ela não é tudo A matéria é limitada E a matéria teve um tempo E a matéria tem um fim Deus está além Acima E é mais importante Do que a matéria E é o criador da matéria E a não criou Inerentemente má Como diziam os gregos Mas Deus criou tudo Bom Deus criou E disse É bom Por que? Você verá em João No princípio era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Tudo que foi feito Foi feito por ele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Agora Quando as coisas São tiradas Do propósito de Deus Elas são usadas De uma forma distorcida Aí elas se corrompem Então tudo que foi criado Por Deus Foi criado bom Mas de acordo Com o plano de Deus De acordo Com o plano perfeito de Deus Se você começar A viver fora do plano de Deus Aquilo que era para ser benço Vira maldição É isso que as pessoas não entendem Tudo que Deus criou Criou bom Mas desde que atenda O propósito dado por Deus Da mesma forma o homem Deus tem um propósito Para a tua vida Como Deus colocou aqui Na sua palavra Que é crescer E se multiplicar E dominar sobre a terra E glorificar o nome de Deus Mas quando você anda Fora da vontade perfeita de Deus Aí você vai destruir Aí você vai entregar os muitos Aí você vai entregar a prostituição Aí você vai entregar a corrupção Aí você sai fora do plano de Deus E aquilo que era para ser bom Você está na ruia Porque ele está fora Da vontade perfeita de Deus Então Deus tem um propósito E o materialismo cai por terra O existencialismo Também é combatido Porque houve um propósito Na criação Como você vai ler em Colossenses Tudo que foi feito Foi feito para Cristo Foi feito para a glória De seu Jesus Cristo Como diz aqui o texto Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito De toda a criação Pois nele foram criadas Todas as coisas Nos céus e na terra As visíveis e as invisíveis Os seres materiais E espirituais Sejam tronos ou soberanias Poderes ou autoridades Todas as coisas foram criadas Por ele E para Então se nós Não atendemos ao propósito de Deus Que é glorificar Cristo Através de nós Nós não vamos estar de acordo Com a vontade perfeita de Deus E quando você não está de acordo Com a vontade perfeita de Deus Você se destrói Você corrompe Você está entendendo O que o Espírito de Deus Está falando para a sua vida Só existe um jeito De você ser feliz Só existe um jeito De você prosperar Só existe um jeito De você ser Felicidade É se você estiver de acordo Com a vontade perfeita de Deus Fora Do plano perfeito de Deus Você não é nada Nós temos que Entender isso na nossa vida Nós temos que buscar A vontade de Deus para nós Nós não temos que tentar Impor a nossa vontade a Deus Nós temos que buscar Na palavra de Deus Qual é o propósito dele para nós Porque quando nós Entramos no propósito de Deus Nós vamos ver Aquilo que Deus vai fazer Na nossa vida Deus vai fazer com certeza Nós nos regozijarmos Nos alegrarmos E vai glorificar o seu nome Através de nós Quando nós entramos No propósito de Deus Agora outra coisa Que eu quero analisar com vocês Nesse texto É o seguinte O Segunda frase Primeiro Deus criou Depois Primeiro Como diz aqui No princípio criou Como eu coloquei No princípio criou No princípio criou Na página seguinte está Deus Deus No princípio criou Deus A palavra Deus Que está aí Conforme o original É Elohim Elohim O termo que está aí O original é Elohim E o que tem um mistério Nesse Elohim É a última coisa Que eu vou passar para vocês E eu vou encerrar Porque tem um estudo aí Vocês veem melhor em casa Esse Elohim Que foi adotado aí Para essa construção Dessa frase Ele tem origem Elohar Elohar Que é majestoso Então o teu Deus É majestoso É glorioso E aí Quando foi colocar Construir essa frase Espírito Santo de Deus Inspirou Moisés A colocar Elohim E Elohim O final Esse M do final Ele é o plural do hebraico Ele é o plural Então se nós fizéssemos Fizéssemos uma leitura Incorreta Nós chegaríamos A uma conclusão Errada De que existem Deuses E que existe Mais de um Deus Aqui E que existe Uma pluralidade De Deus Só que a Espírito Santo de Deus Se precaveu disso aqui Para que nós não chegássemos A conclusão Incorreta Tanto que ele fez questão De inspirar Moisés A escrever da seguinte maneira Paulo Você vai dizer No princípio Tá Aí você vai colocar Tá certo No princípio Você vai colocar No princípio Você vai colocar Você vai colocar No princípio Você vai colocar